Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, uma linda salva de palmas Meus amigos, tudo na paz? É bom estar aqui na casa de Deus Olha, eu louvo a Deus por tudo que Ele está fazendo aqui em nosso meio As operações maravilhosas, pessoas sendo curadas Pessoas mudando o pensamento que estava muito errado Porque na verdade nós estamos aqui na escola do Espírito Santo Cada dia que nós viemos aqui, eu, pastor Jaime, qualquer pregador A gente ora antes, a gente busca antes para Deus poder nos usar E a palavra que nos dá, ela está construindo vidas Que tem pessoas que nunca ouviram o evangelho Nunca prestaram atenção São religiosas, mas não recebem bênçãos E não vão receber por quê? Porque a fé que vem da religião não produz nada É uma fé mental Faz até a pessoa ficar meio fanática A minha religião que é a tal A minha igreja que é a tal O meu pregador que é a tal Não, não, só tem um tal na vida Que é o Senhor Jesus O resto tudo são colaboradores de Deus E alguns maus colaboradores Que nem se consagram Fazem de qualquer jeito Trazem fogo estranho aqui No altar de Deus O que eu preciso saber de um pensador Que viveu no século XVII, XVIII, XIX Que vive hoje Se ele nem era de Deus Ele nem conhecia Deus Eu tenho que saber o que Isaías conseguiu Nas suas consagrações Jeremias, Elias e tantos outros Paulo, esses homens andaram perto de Deus E nos trouxeram grandes pensamentos do Senhor Veja o salmo de número 65 Deixa eu pegar O versículo nós vamos ver aqui agora É o versículo 5 Esse salmo foi escrito pelo rei Davi Esse Davi foi muito usado por Deus Como eu gostaria de ter vivido no dia de Davi Mas estou vivendo o dia que Deus escolheu Então esse é o nosso dia Não tem que ficar agora Porque Deus quer fazer em nós e através de nós Igual ou maior do que foi feito no passado Davi escreveu assim Salmo 65, versículo 5 Com coisas tremendas de justiça Nos responderás Ó Deus a nossa salvação Nós nem imaginamos o que Deus quer fazer na nossa vida Às vezes nós já estamos assim Meio fracos na fé E Ele permite um saculejo na gente Um pequeno terremoto E a gente depois fica desesperado Nossa, eu quase morri nessa Meu irmão, Deus nos responderá Com coisas tremendas de justiça Você tem que esperar grandes operações de Deus Uma missionária, a minha família Toda ela teve essa doença Também pegou em mim É o mesmo demônio que tentou os seus antepassados Que vê em você agora O que eu tenho que fazer? Não basta Aqui não Eu sou nova criatura Eu estou buscando a Deus Aqui acabou a sua operação O seu império aqui acabou Quando uma família era medrosa Se via os bandidos Os filhos dos bandidos Netos, minetos e trinetos Agora estão atacando os minetos e trinetos Dessa família Mas esse agora Não, aqui não tem mais nada não Agora aqui mudou a coisa Estou falando espiritualmente Mas muitas vezes é também fisicamente Agora ele diz assim Com coisas tremendas de justiça Nos responderá Davi não perdia uma batalha Ele tinha prazer de ir para as guerras Para defender o seu país Porque ele sabia que com coisas tremendas de justiça Deus responderia a ele E dessa maneira ele foi vitorioso Continuando Tu és a esperança de todas as extremidades da terra Irmãos, nós temos que levar essa palavra Para os mais longínquos lugares Lugares perigosíssimos Porque ali por séculos Houve um domínio político Que nunca deixou as pessoas ouvirem o evangelho Mas nós temos que pagar o preço E ir colocando e colocando Ontem teve um testemunho aqui Que eu gostei De uma senhora De um lugar perigoso Que não pode falar livremente de Jesus Ela escreveu dizendo Senhor missionário Eu estava já cinco anos Tentando engravidar e não conseguia Conversando com os amigos E disseram Por que você não procura No Facebook a página tal Que aquele pregador Ele é usado por Deus E eles não falam Deus Falam o nome de Alá Quer dizer O que significa Deus O índio Deus era Tupã Não o nome de Deus Tupã referia a Deus Cada língua tem o seu Quando quer falar Deus em inglês É gótica E por aí vai Por aí fora vai Aí ela foi Da página Gostou Pediu oração E mandou uma foto Para nós Está redondinha a barriga dela Está esperando o menino Parece que já até nasceu E está com ele no colo Quer dizer Agora Quantos amigos falaram com ela Já estavam evangelizados Como falou com ela Estão falando com outros E ela vai dizer para outros Agora a família Como é que ela conseguiu Ah tem um pregador Que fala de Jesus Que orou por ela Quando ele cobrou Nada Nada é só pedir oração Aonde é que é essa página É assim que nós vamos Vamos dizer assim Abençoar aquela família Em nome de Jesus Com coisas tremendas Justiça nos responderás Tu és a esperança De todas as extremidades Da terra E daqueles que estão longe Sobre o mar Estavam sobre as coisas espirituais Mas estão longe A água ali significa Coisa espiritual Tanto o espírito santo Como espíritos malignos Então eles estão longe Que vivem sobre os mares Eles precisam voltar Só para a fonte de Jacó mesmo Ali do posto de Jacó Que é a única fonte Salutar que tem Que não contamina ninguém Mas descontamina Todo mundo que está contaminado E ainda é abençoado Veja o que aconteceu Aqui ontem Com aquela senhora Chamada Aparecida Irmãos A mulher 86 anos Chegou aqui Amparada por um homem O genro E por uma moça Não sei se a mulher Eu não perguntei Só andava de andador Ou então de cadeira de rodas E bem gordinha Mas a palavra Entrou no coração dela E muitos aqui Foram abençoados Vamos ver só esse caso Em nome de Jesus Maestro Deus há de tocar em você Em nome de Jesus Aí pode deixá-la por aí perto mesmo Não precisa chegar bem para cá não Já fez um sacrifício aí Mas Deus vai abençoar Não é por sacrifício Vamos crer agora Que Deus vai abençoar a senhora Tá bom? Fica firme agora Amém? Deus vai abençoar a senhora Ali é a televisão Aqui está ao vivo Já estava olhando para cá Agora Irmãos Curve a cabeça e feche os olhos Você vai sair desse joelho agora Eu estou amarrando você Crê comigo agora Vai sair dessa perna Desse pé Em nome de Jesus Sai dessa vida Agora já pode tirar Levantar o calcanhar Pode levantar o pé Vai soltar aí agora Melhorou aí? Melhorou Graças a Deus O que você tinha aí no joelho? Eu não aguentava andar Com o pé do corpo Se joelho aqui E agora? Sai andando agora Agora eu vou confiar Que eu estou Não, pode confiar e andar Confiar que eu vou andar Eu vou pedir um pastor Para ficar atrás da senhora Só não vai cair não Se precisar ele segura a senhora Esse homem é forte Deixa agora Dá uns passos Vai dando uns passos Vai dando Em nome de Jesus Isso Vai dando Isso Está conseguindo É o início Você é muito lindo Para frente Para frente É emocionante Vai andando irmão Qual o nome da senhora? Qual o seu nome? Aparecida Aparecida Vai andando E Jesus Está te fortalecendo Quanto mais você andar rápido Agora Deus abençoa Anda Vai esticando o pé Vai esticando Meu joelho Agora eu quero Ser curada do meu pé Que meu pé é dormente Mas é isso aí Que Deus está fazendo agora Aparecida Conta para mim A senhora andava desse jeito Antes? Meu pé é dormente Aparecida Olha para mim aqui agora Dá uma paradinha Olha para mim aqui Olha para mim Estou aqui Aqui na frente Aqui na frente Antes da oração A senhora estava andando Igual andou agora? Não, não Estava andando de um gerador Só de andador Tranquila Vai lá para o seu lugar Vai, vai Olha a alegria Oh, Jesus O Senhor é muito lindo Agora Jesus Aleluia É muito lindo Pessoal Vai andando Vai andando Vai andando Vai andando Não tenha medo Não tem medo Não tem medo Vamos lá no seu lugar Estou aqui do seu lado Ele está aí Para ela é uma grande distância Pessoal Quem só estava assim É muito lindo Deus é lindo Pessoal Obrigado Jesus Fortaleza Aparecida Jesus Renova a mocidade dela Jesus Olha que coisa linda Pessoal Vamos aplaudir a Jesus Esse nosso Deus Deus é lindo É lindo pessoal Só sabe fazer coisa boa Fernandes vem cá Vamos cantar o Ribeiro de Kizom Ribeiro de Kizom A música que Deus me deu a letra Foi o seguinte Por 20 anos Jabim rei de Canaã Oprimia Israel Ele tinha 900 carros de ferro Milhares de soldados E quando ele soube Que Débora A juíza Olha estou falando 3.500 anos atrás Havia uma juíza Chamada Débora E ela então Pegou os filhos de Israel Uns 3.200 mais ou menos E passou a ser juíza Estava muito ruim a situação E ela mandou chamar um homem Chamado Baraque lá Baraque veio assim Deus não falou com você Para você subir um monte de tabor Desse jeito E com 10 mil homens Ia enfrentar esse Cícero Depois de descer com poder Eu disse É mas sozinho não vou Só se você for comigo Eu vou Nós vamos fazer a guerra E mandou preparar tudo O Cícero era quando eu vi Esse cara o capitão de Jabim Trouxe os 900 carros dele José foi o historiador judeu Disse que ele trouxe 15 mil soldados A cavalo Com lança tremenda Para acabar com todo mundo Vai escutando Coitado Vai perder tudo E ainda Eram 150 mil De infantaria Que vieram até Com espada Para lutar Mas só que Deus Tinha um plano O monte de tabor E os montes do lado Começou a chover E até Vamos embora Baraque É com chuva mesmo Agora que Deus vai dar bênção E começou a inundar O vale do Megido Vale do Megido Você pode ver na internet Como é que é Grande É grande Eu não vi um vale bonito Igual aquele Dizem os pessoal Entendido Que ali vai se dar A última batalha do mundo Entre as nações As grandes O negócio vai ser grande ali Mas aquela batalha Foi no grande Ele trouxe 150 mil soldados De infantaria Mais o pessoal De cavalaria Mais os 900 carros Que tinham rodas Que tinham os ferros Que cortavam o pé do pessoal Todo mundo safrava Mas não adiantou nada Quando começou a descer Deus mandou uma tromba d'água Em toda a região Que foi engendro o Megido E de Ramã Tirando as terras Fazendo Só não derrubou os israelitas Que desceram a pé Nem burras tinham para descer Só pé Negócio sério Só que os 900 carros Ficaram atolados na lama Não puderam fazer nada E os cavaleiros Vinham correndo Quando entrava naquela lama Embaixo tinha pedra O cavalo abriu o casco Caia com ele lá Não teve jeito Que ficaram desesperados E o que os israelitas fizeram? Meu irmão Só tiveram trabalho De usar o pedaço de pau Que eles tinham Pum, 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 pum Derrubando um ao outro E nós fizemos aqui Por ordem de Deus Uma música bonita Que eu quero que você canta Como é que é essa canção aí, Fernandes? Boa, né? O ribeiro de Gizom Vai transbordar Ai, 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 ai Ai, que perigo Veja esse negócio Esse ribeiro vai transbordar Em seu favor Em qualquer batalha, meu irmão Pode vir armado que for Que não vence você Vamos aplaudir a Jesus O que ele vai fazer, meu irmão? É Joga na palma da mão Com alegria Com fé Aleluia O ribeiro de Gizom Vai transbordar Vai transbordar Deus supera o milagre O ribeiro de Gizom Vai transbordar Vai transbordar O ribeiro de Gizom O ribeiro de Gizom Perseguindo 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 o Deus de Israel É o seu amigo Só ele pode Só ele pode dar o milagre Só ele pode lhe dar o milagre Só ele pode lhe dar o escape Se não for o Deus de Israel Enquanto a sentinela Vigia a cidade O ribeiro de Gizom Vai transbordar Ai, 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 ai Ai, que perigo O ribeiro transbordou Arrastando o conselho Seu inimigo O ribeiro de Gizom Vai tudo transbordar É, meu irmão É Ai, 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 ai Ai, que perigo O ribeiro transbordou Arrastando o conselho Seu inimigo O ribeiro de Gizom Vai transbordar Ai, 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 ai Ai, que perigo O ribeiro transbordou Arrastando o conselho Seu inimigo O ribeiro transbordou Arrastando o conselho Seu inimigo O ribeiro transbordou Arrastando o conselho Seu inimigo Amém! Glória a Deus! Obrigado, Fernandes! Olha, essa canção Vai pegar, pessoal Quanto mais canta Dá vontade E o que vai livrar Você é se transbordar Das águas de Deus O ribeiro é pequenininho O vale é muito grande Ali foi um milagre Que ele vale encher E não adiantou Nada o poderio Do Jabim E do Cisera 20 anos dominando Quando uma mulher Disse Vamos acabar com isso Deus acabou Quando você disser Vai acabar com esse negócio Da minha vida Deus vai acabar com esse negócio Nós estamos estudando No livro de 1 Samuel Capítulo 18 O que aconteceu Com Saúl e Davi O Saúl era o rei Tinha inveja de Davi Que Deus era com ele E ele queria matar Davi Chegou até ordenar O filho dele E o servo dele Vocês até amanhã cedo Tem que matar o Davi Aí o Davi foi avisado Pelo próprio filho Te cuida e esconde Que meu pai quer te matar Depois o filho foi falar Com o pai Pai, não é nada disso Davi é seu amigo A gente vai para a guerra Ele vence Esse homem é um fenômeno Nas batalhas Nós estamos protegendo Nosso país Ele disse Tá bom filho Eu estou arrependido Mas tudo mentira Aí ele só aprontou Com o Davi Ele tinha feito Uma promessa Que quem vencesse O gigante Golias Ia casar com a filha dele A família do pai Seria isentada De impostos Falou uma porção De coisas Mas não estava cumprindo Mas aí ele se lembrou O homem era Estrategista do mal Ele era astúcio É 18 1 Samuel 18 Versículo 17 Pelo que Saúl Disse a Davi Eis que Merabe Minha filha mais velha Te darei por mulher Seme somente Filho valoroso E guerrei as guerras Do Senhor Porque Saúl Dizia consigo Deus ouve O que a gente fala Dentro do coração O que ele dizia Com ele ali Não seja contra ele A minha mão Mas sim a dos filisteus Então eu vou colocar Ele sempre na guerra Filisteu Uma hora dessa Eles matam ele Eu estou livre Que ele sabia Que o Davi Seria sucessor dele Mas ele queria Que fosse o filho Mais velho Que seria o normal Só que o Saúl Estava já Desprezado por Deus Por dois motivos Que ele fez Que não dá tempo Para contar Que agora Deus disse assim Que já tinha outro Que não ia Mas abençoá-lo Então ele Eu vou matar Esse outro agora E sabia Que o Davi Era invencível Nas batalhas Mas eu vou dar Minha filha Merabe Para ele Ele vai ficar Todo feliz Era uma mulher Muito bonita E que ele tinha Prometido Só que ele tinha Um outro plano Ele queria fazer O Davi Ficar desesperado E sumir Da presença dele Veja bem Mas Davi Disse a Saúl Quem sou eu E qual é a minha vida E a família De meu pai Israel Para vir A ser genro do rei Olha como era humilde Aí o Saúl Deve ter conforto Não meu filho Eu fiz a promessa Você é meu amado filho Eu quero que você Seja uma pessoa Vou te mandar Para toda batalha Que nós vamos vencer tudo Deus está com você Olha o que aconteceu Sucedeu porém Que ao tempo Que Merabe Filha de Saúl Devia ser dada A Davi E marcar o casamento Quando ia chegando Ela foi dada Por mulher A Adriel Miolatita Só para o Davi Ficar E ficar Transtornado Vai para uma batalha E perde a vida Mas não aconteceu isso O que que aconteceu Mas Mical A outra filha de Saúl Amava Davi O que sendo anunciado A Saúl Pareceu isso bom Seus olhos Agora que ele está Todo sacudido Eu caso as duas Filhas Já casei com um ricaço Agora vou casar A outra com ele E Saúl disse E eu lhe adarei Para que ele sirva De laço E para que a mão Dos filhos de Deus Venha ser contra ele Pelo que Saúl disse Davi Com a outra Serás hoje Meu genro Tá bom É casamento Da primeira lá Dessa Merabe Então vou dar Mical Para ele Hoje você vai ser meu genro Não fica triste não E o Davi aceitou Vai escutando Aqui agora E Davi Deu ordem Aos seus servos Falar em segredo A Davi Dizendo Eis que o rei Está muito afeiçoado E todos seus servos Te amam Agora pois Consente em ser gênio Do rei E o servo de Davi Falaram todas essas palavras Ao ouvir Davi Então diz Davi Parece-os pouco Aos vossos olhos Ser gênio do rei Sendo eu um homem Pobre e desprezível E o servo de Saúl Lhe anunciaram Isso dizendo Foram tais as palavras Que falou Davi Então diz Saúl Assim direi Davi O rei não tem necessidade De dote Senão de cem prepúlcios De filisteus Prepúlcio é que o médico Tira dos meninos Quando faz a operação De fimose Para que fosse tomar Vingança dos seus inimigos Dos inimigos do rei Porquanto Saúl Tentava fazer Davi Cair pela mão dos filisteus E anunciaram Seu servo Essas palavras Davi Esse negócio Pareceu bem aos olhos Davi De que fosse gênio Do rei Porém ainda Os dias Se não haviam cumprido Então Davi se levantou E partiu com seus homens E feriram dentro Os filisteus Duzentos homens E Davi trouxe Os seus prepúlcios O dobro E os entregaram Todos ao rei Para que fosse gênio Do rei Então Saúl lhe deu Por mulher Sua filha E viu E viu Saúl E notou Que o senhor Era com Davi E Mikau O filho de Saúl Amava Então Saúl Temeu muito mais A Davi E Saúl foi por todos Os seus dias Inimigos de Davi Veja que coisa séria Irmão Um homem que foi Feito com rei Da nação Do povo de Deus E que estava Tentando destruir O que era Que daria paz Você sabe Que quando Davi Passou a ser rei Os filisteus Vieram contra ele Davi deu uma costa Tão grande nele Que nos dias dele Nunca mais eles vieram Eles simplesmente Aprenderam a lição E o diabo Estava fazendo tudo isso Você que de vez em quando Tem umas quedas Na vida Porque Deus sabe O diabo sabe Que você tem Uma chamada de Deus Para ser uma pessoa Importante no reino dele Resista Ele não quer Que você vai para o céu Tanto o reino de Deus Aqui Como lá na Eternidade Não aceite Lute Com todas as suas forças Concede-se a Deus E Deus não me deixe cair mais Eu não quero Eu quero ser a pessoa Que o Senhor preparou Para eu ser Põe isso no seu coração Que isso é verdade O que muito ama Cristo Ele falou É porque muito Foi perdoado E Deus quer perdoar você Para você amar ele muito Deus quer proteger você A pessoa que tem Chamada de Deus É muito assediada Pelo inimigo Com propósito Financeira Amorosas E outras coisas Mas Fica firme Eu não vou cair Eu tenho uma chamada De Deus E vou vencer Em nome de Jesus E você vai ser Recompensado Por toda a eternidade Eu queria que A frente agora As pessoas que vieram Dizeram Eu estou com um problema sério E vou lá para o missionário Orar por mim Você quer que eu ore por você Vem aqui na frente Que eu vou orar agora Tem que ser rápido Quem demora Vai perder Daqui a pouquinho Vai encher aqui Eu vou dizer Não pode vir mais gente Então Levante-se em nome de Cristo E venha Vai chegando Não importa o seu problema Quem cura é Jesus Eu não curo ninguém Eu sou só o ministro do evangelho Fica aqui do lado Olhando para mim Agora para aí Que o pessoal vai ficar Do lado da senhora Isso Isso Assim Um do lado do outro Assim De ombro a ombro Aqui ó Vai fazendo assim Depois faz outra fila atrás Você que é em casa Faz a mesma coisa Na sua casa Diante do televisor Deus está aí E olha Eu quero ver você Abençoado agora Agora quem está de pé Pode vir Quem não ficou em pé Não fica mais não Porque você está sem fé Outro dia Você vê em nome de Jesus Vamos tomar posse da benção Agora para a glória de Deus O nosso Deus Não tem medo de problema O nosso Deus Quer dar Olha para mim Olha para mim O erro de muita gente Dos religiosos É quando falam em oração E se fecham Nem ouve mais Eu estou instruindo você Agora que você tem Que fazer O erro de muita gente Pessoal É simplesmente Não se assumir em Cristo E Deus quer que você Se assuma Não importa Se o seu problema É muito sério Vamos dizer Presta atenção Que eu estou velhinho Estou com um problema Igual alguns fazem Só ando assim De centímetro a centímetro Aí depois da oração Eu estou andando A cinco centímetros Já é uma benção Deus já abriu Não andava Só andava de um em um Agora eu passei a andar A cinco Ou dez Então a mesma coisa Com você Olha Não conversa com ninguém Que eu estou ensinando você É assim que Deus vai abençoar Eu não sou mágico Eu não curo ninguém Quem cura é o Senhor Jesus E Ele vai passar aqui E vai abençoar Seu problema pode ser No estômago Pode ser no fígado No coração Pode ser no braço Na mão Pode ser em qualquer lugar Curve a cabeça E feche os olhos E diga assim Senhor Deus Eu estou aqui Em nome de Jesus Para receber A minha benção O meu problema É este Agora fala para Jesus Que é o seu problema Baixinho Ninguém precisa ouvir Só você e Jesus agora E Ele sabe ouvir E nem eu preciso ouvir Só você e Jesus Agora eu vou começar a orar Oh Senhor Deus Criador dos céus e da terra Em nome do Senhor Jesus Eu venho a ti Em favor desse povo Que está aqui na frente Do altar E que está pelas casas Pelo país Ou pelo mundo inteiro Onde estiver Deus Nós temos muitas línguas Que estão sendo traduzidas Simultaneamente agora O que vai acontecer aqui E Deus Eu vou usar o teu poder O nome de Jesus Para abençoar essas pessoas Conforme Ele disse Então em nome do Senhor Jesus Eu paraliso Agora Toda a ação do inimigo Eu só tenho que orar a Deus Não é a mim não Ora a Deus agora Não me tira da minha Presença de Deus não Eu paraliso a sua ação E ordeno Você vai sair agora Eu não estou pedindo Eu estou ordenando O espírito de doença Isso é coisa séria Você está nas minhas mãos E eu mando Eu mando agora Saia dessa pessoa Vai embora Eu não peço Eu ordeno Em nome de Jesus Sai desta vida agora E você diz Eu creio Obrigado Jesus Olha para mim aqui agora Faz agora o que você não podia fazer Você que não podia levantar o braço Só um pouquinho Abaixa os dois assim E creia Diga assim Em nome de Jesus Eu posso Então faça isso assim Em nome de Jesus Você que não podia Faz bem alto Isso Abaixa de novo Olha para mim Em nome de Jesus Fala assim Você que vai levantar Em nome de Jesus Eu posso Levanta bem alto assim Olha quanta gente Conseguiu meu amigo Até que a altura Você levantava sem dor Pouquinha coisa Pouquinha coisa Agora não está doendo Agora não está Seu nome é qual José Alves José Alves Glória a Deus E você amiga Então Meu braço já faz um tempo Que doía E agora está bem suado Glória a Deus Como é que é o seu nome Meu nome é Laura Laura Quem mais aqui ficou curado Do braço aqui agora A senhora ficou curada Qual o seu nome Fiquei curada Meu nome é Marilene Alves Da Silva Santos E o que que Deus fez agora Eu fiquei curada da perna Que eu senti Andou muito assim Na perna Andou do dormente Saiu também E também Do braço Do braço Não podia levantar Não Amém E quem foi É o joelho Que eu não podia me agachar E agora eu posso Quando Deus Eu não fazia isso Quanto tempo Só não fazia isso Faz uns Mais de mês Pastor Glória a Deus Inclusive agora Que eu tinha operado A catarata Eu não podia me agachar Era um sacrifício Ficava assim Para poder pegar Alguma coisa Agora não Ó Ó que coisa bonita E você amiga Missionária Eu estava com dor Nervo asiático E eu estava até Com problema Mas eu estava com dor Mas passou Glória a Deus E você amiga Muita dor na mão Não conseguia Estava formigando Quanto tempo Vinha esse mal? Faz uns 15 dias 15 dias Sumiu agora Amém Você foi o que amigo? Dorme o ombro Saiu agora? Saiu Glória a Deus 99% Tem mais alguém pessoal? Hein? O que o senhor falou? 99% saiu Então esse 1% Tem que ir embora Não deixa não Não deixa não Tem que ir embora Mais alguém pessoal? Em nome de Jesus E dor? Sumiu a sua dor? Quem sumiu a dor agora? A senhora foi o que? Meu braço Ah Não podia levantar Agora está levantando Então levanta Graças a Deus Graças a Deus Quanto tempo só não levantava? Graças a Deus Quanto tempo só não levantava? Ah faz tempo Eu já passei no médico Mas quantos meses o ano que foi? Só que está doendo Foi uns 4 meses 4 meses Amém Fora o que não doía E a você foi o que irmã? O senhor falou no outro culto Que do dedinho mindinho Isso é do pé direito? É Do pé direito É isso Ele estava me incomodando No outro dedinho por baixo Assim estava bem dolorido Agora melhorou bastante Glória a Deus Por isso Mais alguém pessoal? Você foi o que irmã? Eu era uma angústia Que eu estava sem conseguir nem respirar Mas graças a Deus Amém E você irmã? Muita dor na minha perna Agora passou Passou Eu quero saber onde estava a dor Que sumiu Você amiga Eu estava com muito mal estar Quando eu cheguei aqui Porque eu sou de Maceio Aí eu vi ver o irmão Porque a minha imunidade Abaixou muito aqui Com frio Aí eu disse Eu vou lá para ficar liberta E eu cheguei muito mal E estou melhor agora Está melhor Glória a Deus Então vamos fazer o seguinte Missionário Eu creio que recebi a benção Não tenho evidência Ou não creio que recebi Mas quero receber Levanta sua mão e diga Senhor Deus Muito obrigado Pela tua benção Volta para o lugar de vocês Que eu vou continuar Daqui a pouquinho Tem outra oração Ô maestro Vamos agora A novela da vida real Por favor No ano de 2013 Tayana e a mãe dela Rita Se convertem assistindo Ao missionário pela TV Se firmam na Igreja da Graça E se tornam patrocinadoras Do show da fé Não estava bem Eu não estava bem Quando eu comecei Peguei o controle Comecei a mudar Os canais da TV Quando o missionário Que eu nem sabia Que ele era missionário Falou Você aí que está Murchando nesse sofá Seja a patrocinadora do Senhor Eu disse Será que isso é para mim mesmo? Tornou repetir Aí eu disse Agora é para mim Pregou a palavra para ela Quando eu vim Procurar saber os horários Da igreja Primeiro dia que eu entrei na igreja Fiquei tão leve Que eu disse Esse é meu lugar Senhor Aí pronto Decidi ir para cá Não faltei nunca mais Tayana sempre teve Problemas respiratórios Mas em fevereiro de 2022 Ela é acometida Por uma forte crise Sentia muita dispineia Que é aquela falta de ar Minhas mãos ficavam ruchas Vou fazer um exame de sangue E de coração E aí quando eu fiz Deu Na espirometria Que eu tinha essa insuficiência respiratória Ela ficava com falta de ar Não podia respirar Ela quando dormia Ficava a noite toda Só se batendo O médico passou Um tipo de distribuidor cardíaco Para poder o coração Bater mais forte E eu poder respirar melhor Ele me deu o diagnóstico Que disse que eu ia morrer Podia morrer até dormindo Até subir uma escada Ele dizia que eu podia morrer Porque o coração podia parar A respiração E eu podia vir a falecer Então dali em diante Eu passei a tomar aquele medicamento De manhã À tarde À noite Quando eu vinha para o ponto aqui Que eu tomava o remédio Eu ficava O pastor cantava Dançava E eu sentada Porque eu não conseguia nem ficar em pé Uma doença respiratória restritiva Se dá a uma condição Caracterizada pela redução Do volume pulmonar Devido a perda de elasticidade Dos pulmões Tayana vivia a base de remédios Mas mãe e filha Creem no médico dos médicos Terminei Que em nome de Jesus Que minha filha ia ser curada Ela não ia ficar o tempo todo Tomando remédio não Determinei Isaías 54, 4 Não temas Não se envergonha Cheguei aqui no dia de sexta-feira Aqui na igreja O pastor estava pregando Sobre a libertação Nesse dia Eu disse a Deus Deus Eu só saio daqui Quando eu for curada E eu sei que hoje Eu vou ser curada E assim acontece Após dois meses doente Tayana recebe a cura dela Fez o exame novamente Passou mapa Um bocado de coisas Que tinha que ficar cheio Daquele aparelho Fiz o exame de coração E quando eu fiz Não tinha nada Tudo normal Coração batendo corretamente Respiração Dez Chega a intrigar o médico O médico não Não, não tem como Suas mãos estão normais Seu peixe está normal Você está respirando corretamente Daquele dia em diante Eu não tive mais nada disso Hoje eu durmo melhor Hoje eu tenho uma vida de paz Graças a Deus E pra honra e glória do Senhor Hoje eu não tenho nada Só de alegria E prazer Minha filha está curada Hoje minha vida é normal Hoje eu brinco Corro, pulo E pra regular do Senhor Eu não sinto nada Maravilhosa Hoje agradeço a Deus Pelo lar que eu tenho E vamos aplaudir a Jesus Oi irmãos O grande benefício Do nosso ministério Não é mágico Que você fica curado Não abrir de olhos Às vezes fica É o ensinamento Nós estamos dando Que você vai aprendendo Vai se construindo E depois você ora E Deus abençoa Se dessa maneira Não for Não tem condição Porque é assim que Deus opera Não tem aquele caso De eu poder Ajudar uma pessoa a mais Não posso Eu estou limitado Em entregar a palavra de Deus E você está limitado A receber Se você recebe Com alegria Ela vai crescendo Dentro de você Em pouco tempo Que hoje é um problema Vai ser simplesmente Inexistente Você vai estar Completamente livre Em nome do Senhor Jesus Vamos ver agora As missões Como é que andam As nossas missões Pelo mundo O maestro Coloque aí pra nós Em nome de Cristo O impossível do homem É possível a Deus Esta palavra se torna poderosa Para todos os que nela confiam E um homem na Igreja da Graça Da África do Sul Sentiu o poder dela Você esteve cego Por três anos? Sim, pastor O que aconteceu com você? É glaucoma Você não vê nada? Não, pastor O que o médico disse Sobre a sua cegueira? Eu perguntei a ele Hum O que você pode fazer por mim? Meu Senhor Eu não posso fazer Mais nada agora Mas você veio Ao médico dos médicos Sim, eu creio Eu consigo te ver, pastor Oi? Eu estou conseguindo ver outras pessoas Sim Mas me diga Não, não Espera, espera, espera Você estava conseguindo ver alguma coisa antes? Não, pastor Você não estava conseguindo ver nada antes? Não, pastor Quantos dedos você consegue ver? Um dedo Vamos ver Não tenha medo de dizer Eu consigo ver um dedo Um dedo? Olhe novamente Quantos agora? Dois Sim Você consegue encostar o dedo no meu nariz? No meu nariz? Sim, pastor Ah Aleluia Aleluia O cego voltou a enxergar Obrigado, Jesus O cego está recebendo o toque de Jesus Louvado seja o nome de Jesus Pois ele é real e transforma vidas em toda a terra Foi esse programa que me alcançou Se não tivesse ele, eu não tinha conhecido o Jesus Que o missionário me apresentou naquele dia Que eu aceitei na televisão, né? Talvez eu não tivesse sido alcançada Não tem preço É gratificante saber que eu estou patrocinando uma outra vida Está chegando uma bênção para outra vida ser abençoada assim como eu fui Eu estou dando o que eu recebi Não tem nada que me faça dizer não, esse mês não Todo mês Sejamos todos fiéis ao compromisso com Cristo Para que o mundo tenha a oportunidade de ver a glória de Deus Deixa eu falar com as pessoas a quem Deus tem tocado no coração Para serem patrocinadoras Se você não foi tocado, não é com você que eu estou falando Se você sente no coração, Deus sabe o porquê que está lhe chamando A Bíblia diz que é Ele que dá a semente ao que semeia Você vai semear com a semente que Ele vai lhe permitir conseguir e plantar Aquela quantia que você sabe Só você e Deus sabem Eu não quero saber Eu vou mandar essa oração para você Aqui dentro está a inscrição de patrocinador E você preenche seus dados Para eu poder lhe abençoar E aqui você põe o seu pedido de oração Não importa qual o seu pedido E depois então você vai contribuir uma vez por mês Aqui dentro tem as contas dos bancos Você que está em casa, como é que eu faço? Missionário, eu sinto no coração Esse QR Code aqui tem toda a informação Põe seu celular no modo câmera Aproxima que ele passa Para ali ver uma coisa escrita E amarelo você bate ali e abre toda a informação Eu não sei fazer isso Então anote, vá a qualquer lotérica Diante do caixa Digo para ele, eu quero fazer um depósito Doação para o show da fé Convênio 3091-2065 3091-2065 Aí você vai fazer esse depósito E o recibo já vai sair Igreja Internacional da Graça de Deus Que significa que já caiu na nossa conta Na caixa econômica E se você não pode a lotérica Mas quer fazer através do Pix Então esse QR Code aqui é do Pix Você pode fazer agora Em nome de Cristo É a mesma coisa que se faz no comércio Ou se manda dinheiro para um parente Ou qualquer coisa Aquilo que você sente no coração Não quer dizer que você vai ser abençoado Isso é outra coisa Você é um chamado que está respondendo Aí Deus vai lhe dar a fé E é pela fé que você é abençoado Tem gente que às vezes vem a primeira vez na igreja Já quer que Deus faz o milagre Nem sabe como é que Deus opera Jesus às vezes passava horas ensinando Para depois então ministrar os doentes Como o nosso tempo aqui é resumido Nós temos que ser um pouquinho mais rápido Mas que Deus opera, opera Como vimos aqui hoje É Deus operar E você que está em casa Creia, a bênção é para você E enquanto eles preenchem Maestro, vamos à primeira pergunta agora Em nome de Jesus Missionário, por que as pessoas boas sofrem? Olha, a pessoa boa sofre Igual as pessoas más E por que as pessoas são más? Porque não tem entendimento da palavra de Deus Por que as pessoas são boas? Porque respeito a Deus Mas não estão entendendo Que desse Deus que elas respeitam Elas podem ser curadas Podem ser protegidas Porque não há diferença para Deus Todos nós estamos na mesma posição Diante de Deus Aquele que faz o bem Esse e aceitou Jesus Como salvador Se não aceitar Não vai para o céu Jesus falou em João 3 Versículo 3 e 5 Quem não nascer de novo Não pode entrar no reino do céu Nascer de novo é se converter E passar por uma transformação O outro que é mal Se se converter Vai para o céu Então essa é a diferença Tem que ouvir a palavra Para aprender Para poder ser abençoado Segunda pergunta Missionário Qual a diferença entre ser chamado e escolhido? Jesus disse Muitos são chamados Mas poucos escolhidos Porque esses que são chamados Se oferecem E vão buscando a Deus Aí existem as etapas Que você vai vencendo Tem outros que são chamados Não dá nem bola para a coisa Ah não Deus me chamou Então já vai me levar para o céu Não vai Jesus disse Porfiai Entrar pela porta estreita E o caminho apertado Que leva aos céus Muitos vão tentar E não vão conseguir Isso é uma luta Às vezes você não consegue de cara Você está tão cheio de coisas erradas Que impede você passar por essa porta estreita E o caminho apertado Mas porfiando Lutando Você vai chegar lá em nome de Jesus Maestro Abrindo o coração agora Missionário Desde criança Sou perseguido por espíritos de enfermidades Por ter ficado com algumas sequelas Já passei por várias cirurgias E hoje Já maduro Continuo com a mesma condição limitada Não creio que nasci para sofrer Por isso Peço ajuda na palavra Preciso de um milagre Como alcançá-lo Olha Tem muitas maneiras que eu ensino Uma das maneiras É ter esse livro meu Que você não precisa comprar Você pode pedir Alguém que tenha emprestado E a maioria do nosso povo Tem esse livro O shopping do povo Daqui à esquerda Eu não creio que custa 20 reais Não sei o preço Mas tenho certeza Vai ser um dos melhores livros Que eu já escrevi Eu escrevi ele Em março de 1985 Então ele já é Um rapazinho aí De 38 anos de idade Você está vendo Quanto tempo E milhões de pessoas Já leram esse livro Tem mais de 9 milhões Rodando pelo mundo E graças a Deus por ele Aqui você vai aprender Muita coisa Você não pode comprar Pergunta O pessoal Você tem esse livro Você pode me trazer Da próxima vez Que eu vier aqui Para eu poder então Ler esse livro Que eu preciso Até vizinhos seus Pode ter E Deus vai abençoar Se puder Passe aqui do lado Fala com a Dona Liliana Que tem também ali Uma porção de outros Artigos evangélicos Até roupas Que ela está aí Com o shopping Aqui do lado Duas casas Aqui na minha esquerda Bom Vamos agora ver O testemunho Da nossa TV Em seguida a oração Por favor Nossa TV Ela fica Na casa da minha mãe Tá lá A família Às vezes fica muito reunida Para assistir Fico ali assistindo Com a minha mãe Que era coisa Que a gente até Não fazia antes A família tem mais união Mais calma Dentro de casa Sempre tem um desenho Diferente para eles Assistir Quando eu coloco Um desenho Para eles ficarem quietinhos Ali Eles ficam quietinhos Assistindo o desenho Às vezes a gente Nem tá assistindo Fazendo uma comida Ou limpando a casa Tá lá no canal Da oração Ouvindo a oração Ela deixando o culto Lá Daí a gente fica assistindo Às vezes o mesmo culto Várias vezes E toda vez que a gente Assiste o culto A gente entende De uma forma diferente Uma palavra diferente Um testemunho diferente Nossa TV é uma benção Dentro da nossa casa Eu vou pedir os irmãos Para dar esse folheto Para quem ainda não tem É de graça Se você não gostar Joga fora Se gostar Tem o telefone aqui Que você pode ligar E pedir informação A nossa TV Ela tem 60 canais De televisão Não tem novela suja Nem filme moral Nem violento É uma TV Para a família E são milhares de lares Que ela está instalada E pessoas que recebem A benção todo dia Pega o papel Que não lhe custa nada E se você quiser Mais informação Você pode telefonar O telefone está aqui Já vou dizer qual que é Ou pode destacar E colocar seu nome Seu telefone Que nós mesmo ligamos Para você A ligação é gratuita 0800 201 40 00 A partir de agora Você que recebeu Uma benção Entre em contato Conosco Através dos seguintes números Rio de Janeiro 0 prestadora 21 2141 3510 Ou 2448 1610 São Paulo 0 prestadora 11 3181 90 22 Ou 335258 80 Ligue agora mesmo E compartilhe seu testemunho Vamos ficar de pé agora Vamos orar pessoal Passou já Vem comigo Aqui irmão Não é naquelas campanhas Que eu posso passar 3, 4 horas Abençoando o povo É muito resumido aqui Mas Deus está abençoando Crê que Deus vai passar Onde você está agora Pai Nós entramos em oração Para abençoar Todo esse povo Que está conosco aqui Pessoas que precisam Ó Deus De uma libertação Alguns ainda não aprenderam O suficiente Mas Pai Já vai ajudando Essas pessoas Outras Já estão preparadas Mas tem um medo De não dar certo Deus Faz essa pessoa Perder Esse medo E agarrar a fé Porque o Senhor Vai operar agora Eu vou usar O poder Que o Senhor Tem me dado Pastor Jaime Vai usar Nós dois juntos Estamos abençoando Esse povo E eu digo agora Essa força maligna A você Espírito de doença De enfermidade Segue comigo Agora orando Você vai soltar Essa pessoa agora E vai embora Eu não estou pedindo Eu estou ordenando Eu estou mandando Ir embora agora Em nome do Senhor Jesus de Nazaré Eu digo esse mal Comece a sair Comece a dar o fora Desapareça agora Em nome do Senhor Jesus Não vai ficar Vai fundo agora Meu irmão Deus vai abençoar Estamos mandando Toda dor Toda infecção Toda inflamação Toda impossibilidade Sair dessa pessoa Estamos ordenando Esse mal Que está nos ossos Dessa pessoa Nos nervos Nos músculos Na pele No sangue Onde estiver agora Vai saindo Em nome de Jesus Não vai permanecer Vai ter que soltar agora Vai fundo Que Deus está Do seu lado agora E se Deus está falando Algo ao seu coração Que você tem que se arrepender Arrependa-se agora Porque isso está impedindo O poder de Deus De agir Você que está com peso No peito Missionário Eu estou até com medo Isso aqui Seu infarto Que for Não importa o que seja Agora una-se A sua fé Com a nossa Vamos mandar Esse mal embora Seja ele O que for O nome que tiver Diga-se Em nome de Jesus Todo mal Da minha vida Vai sair agora Em nome de Jesus Mal sai Em nome de Jesus Sai da minha vida Na autoridade Desse nome Eu oro com você Dizendo sai Isso Agora você vai chamar O mal Pelo nome de Saia da minha vida Esse nódulo Que apareceu Não tenha medo Você diga a ele Saia do meu corpo Agora Da tireoide Saia do seio Isso Manda embora Meu irmão Pareceu embaixo do seu braço Manda A minha fé Está unida com a sua fé E o poder de Deus Está operando O poder de Deus Está se manifestando Vem Deus Amado Vem Deus Querido Alguém que está Com uma dor De cabeça forte É uma dor tremenda Deus Uma dor estranha Uma dor esquisita É uma dor na nuca É um peso na cabeça Parece que vai explodir Deus Entra com teu poder Entra com a tua providência Agora A minha fé Está unida Com a fé deles Essa pessoa Que tem uma doença Autoimune Pai A esclerose múltipla Foi diagnosticada Deus O lúpus Ah Meu Deus A dermatite atópica Essa pessoa Que tem a psoríase Essa senhora Com água na pleula Água no pulmão Deus Está com dificuldade Para respirar Venha Deus Venha Com teu braço Forte Venha Com teu poder Libertador Na pessoa Que está com gastrite Com úlcera Com lesão No estômago grave Meu Deus Ela ficou assustada Na endoscopia O médium Pode ser algo Muito grave Muda Essa história Agora Entra Deus Lá no intestino Onde tem uma lesão Entra Senhor Na vida Dessa senhora No útero Nos ovários Nas trompas Na próstata Desse homem A minha fé Está unida Com a fé deles O mal psíquico O mal emocional Chamado de depressão De síndrome do pânico Transtorno de ansiedade Eu levanto A minha voz Digo Depressão Vai embora Sai a síndrome do pânico Sai a medo Espírito do medo Vai embora Pensamento de morte De suicídio Coisa das trevas Coisa do mal Que se encostou Neste homem Que se encostou Nesta mulher Que se apoderou Desta pessoa Saia agora Esse peso no peito Esse aperto no peito Esse incômodo no peito Vai saindo em nome De Jesus Nós exigimos Nós ordenamos A infecção urinária Está causando Uma confusão mental Ela está como louca Parece que está perturbada Eu digo Sai daí Perturbação dessa senhora Saia deste senhor Em nome de Jesus Eu exijo Alzheimer Vai embora Demência Vai embora No poder Que há no nome De Jesus Trabalho que foi feito De bruxaria De feitiçaria De magia negra Coisa do mal Que se encostou Neste homem Coisa do mal Que se encostou Nesta mulher Em alguém da família Sai 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 Agora Isso Você é servo de Deus Você é homem de Deus Você é mulher de Deus Não tenha medo Você não tem que ficar ligado Ao passado Foi para a liberdade Que Cristo te libertou Aquele demônio Que diz ser o seu guia Ele é um fracassado É um derrotado Diga O guia Sai da minha vida O demônio Sai da minha vida Agora Sai da minha família Sai do meu filho Da minha filha Manda Mas manda Com autoridade É poder de Deus Atenção passores Atenção obreiros Atenção todos Todo mal é desfeito agora Toda obra do inferno É quebrada É repreendida Nós exigimos Nós ordenamos Sai Sai enrolação Sai amarração Sai perturbação Vai embora Em o nome de Jesus Levante as suas mãos Se o filho vos libertar Verdadeiramente Sereis lhes Entre na liberdade Dos filhos de Deus Ando glória a Deus Aleluia Oh Oh Alamamamamaturice Ah Meu Deus Venha Receba o louvor Do teu povo Receba o louvor Da tua igreja Deus que habita No meio dos louvores Deus que está Entronizado No meio dos louvores Da igreja Receba Receba Adoração Oh Receba a sua cura Meu irmão Pai Pai eu quero a tua glória Descendo sobre a igreja Quando eu olho para Daniel Que três vezes no dia Ele dobrava os joelhos Quantas vezes você tem dobrado os joelhos Ou diga para ele Deus eu quero ser mais constante No altar Diga para ele Eu quero ser mais constante Na oração Você vai ter uma visitação Do Espírito Santo agora Você vai sentir uma alegria Que vem de Deus Meu irmão Uma Ao que vem do céu agora Vai chegando Vai chegando De glória a Deus Você não está assistindo agora a reunião Agora você está participando dela Você tem que participar desta reunião Ou você tem que chegar mais perto ainda Vai descendo a glória de Deus Vai descendo uma presença santa sobre você Te renovando agora Eu vou pedir para ele agora Para ele batizar com o Espírito Santo Quem não é batizado Você vai sentir uma alegria Que vem do alto Isso Palavras estranhas sairão na sua boca É o Senhor Jesus te batizar Isso Se prepare Prepare para o algo sobrenatural de Deus É algo que vem do alto Não temas O Senhor é contigo Não te assombres Ele é o teu Deus Ele quer dar um renovo para você Que já é batizado Ele quer lhe dar variedade de línguas Isso Ele quer fazer você orar Como você nunca orou Chega mais perto Chega mais perto Chega 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 mais Isso Chega mais perto agora Batiza Jesus com o Espírito Santo Os que não são batizados Dá o renovo Jesus Dá o renovo Oh Você vai sorrir para o Senhor agora Aleluia Gloramá turicã Salamá mamá Mamatiu Oh Alemá salamá Turi alamá Terimicã É como o som de muitas águas Está faltando a sua voz É como o som de haste Torei Torei